Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre 5 coisas que podem deixar seu cabelo mais oleoso Como sempre, antes de tudo eu já peço pra vocês clicarem no gostei, por favor Dê o trabalho pra gravar esse vídeo, então não vai custar nada sem você clicar no gostei, né não? Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, tá vendo aí esse negócio assim vermelhinho? Então clica aí pra você se inscrever e também ativa o sininho pra você não perder mais nenhuma notificação Também me acompanha lá no meu Instagram, que é Luana Silva Oficial Eu tô sempre por lá postando stories, mostrando meu dia a dia, postando foto no feed, então vão lá A primeira coisa que pode causar oleosidade no seu cabelo é dormir com o cabelo molhado Dormir com o cabelo molhado nunca faz bem Pelo menos pra mim, gente, quando eu durmo com o cabelo molhado, pode ter certeza que no dia seguinte Eu vou acordar com dor de cabeça, com o nariz congestionado, então nunca é uma boa Imagina você a noite inteirinha com a cabeça no travesseiro, com aquele cabelo úmido Não vai fazer bem nem um pouco pro cabelo A segunda coisa que pode causar oleosidade no seu cabelo é tomar banho, né, lavar o cabelo, na verdade Lavar o cabelo com água muito quente A água muito quente vai ressecar muito o seu cabelo Então o couro cabeludo vai precisar de hidratação e vai produzir mais oleosidade Outra coisa também que causa oleosidade é você usar secador, chapinha, muito perto da raiz Você já imagina, aquela ferramenta muito próxima ao couro cabeludo vai fazer a raiz do cabelo suar Ou seja, vai ficar mais oleoso A quarta coisa que vai fazer o seu cabelo ficar mais oleoso é ficar passando a mão no cabelo Isso nunca é bom, gente, eu não sei se vocês já ouviram Mas realmente, esse negócio de você ficar passando a mão toda hora no cabelo A mão, nossa mão, ela já tem aquela oleosidade Ela sua, ela tem as bactérias Então você ficar passando a mão no seu cabelo vai deixar ele mais oleoso A quinta coisa que vai deixar o seu cabelo mais oleoso é você passar produtos hidratantes na raiz Eu já falei aqui com vocês que produtos como hidratante, né, creme de tratamento, condicionador, óleos Sempre tem que passar do comprimento do cabelo pras pontas Você colocando um produto hidratante no couro cabeludo vai entupir os poros Vai deixar mais oleoso, também pode causar caspa Então já sabe, produtos assim do comprimento pras pontas Gente, por hoje é isso, mas se vocês quiserem eu faço a parte 2 desse vídeo, tá? Porque tem várias coisinhas que deixam o cabelo mais oleoso É só dar muito like e comentar nesse vídeo que eu venho com a parte 2 É isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado Um super beijo, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo Tchau!